Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, só quero avisar vocês que hoje vai acontecer então no primeiro torneio aí do modo chão é lava O torneio do TheGraphG Lembrando que hoje o torneio é do modo esquadrão E se você ficar até a colocação de número 200 aqui no servidor do Brasil Você e todo jogador do seu time, né, consegue na conta completamente de graça a mochila e também a skin do conjunto aí do TheGraphG E amanhã, né, vai ter o torneio então do modo solo e as recompensas até a colocação de número 800 aqui no Brasil É a picareta e o gesto do conjunto completamente de graça Então se você já tinha esquecido desse torneio, avisa os seus amigos, né, o torneio começa às 7 horas da noite no horário de Brasília daqui a pouquinho E termina às 10 horas da noite, ok? E hoje, como é quinta-feira, né, todo mundo sabe, de manhã foi liberado novos desafios semanais E se você tiver alguma dificuldade, né, em fazer os desafios dessa sétima semana Dá uma conferida no vídeo que eu postei mais cedo no canal, né, tenho certeza que vai te ajudar bastante E uma notícia muito legal que foi divulgada agora há pouco pela Epic Games É que eles vão estar dando de graça um gesto exclusivo pra todo mundo que já participou ou vai participar do Clube Fortnite até o dia 15 do mês que vem Olhem só o que eles escreveram aqui Como agradecimento, estamos dando a todos que participam ou já participaram do Clube Fortnite um gesto exclusivo Faça login ou torne-se um membro do Clube Fortnite até o dia 15 de fevereiro para receber o gesto Saudação Secreta Então, se você, né, já participou, no caso, já assinou o Clube pelo menos uma vez Você vai receber esse gesto completamente de graça assim que você logar no jogo a partir de agora E se você não assinou ainda, você pode assinar até o dia 15 do mês que vem Que além de receber todos os benefícios do Clube, obviamente, você consegue também esse gesto, né, completamente de graça Uma notícia com certeza muito legal Hoje também teve uma pequena atualização em algumas plataformas para problemas de instabilidade A Epic Games colocou o seguinte Implementamos um patch de manutenção para resolver problemas de instabilidade no Playstation 4, Xbox One e também no PC Então, se você joga alguma dessas três plataformas e você percebeu essa pequena atualização Foi por conta disso, não teve nenhum vazamento, nada de novo, apenas uma correção de bugs, ok? E, rapaziada, outro assunto que eu também quero comentar é sobre a nova espingarda que foi lançada ontem no jogo Que já tá dando muito o que falar dentro da comunidade do Fortnite Tipo assim, a espingarda lançada ontem, que é essa espingarda que eu estou mostrando aí na tela Agradou muitas pessoas na comunidade Mas tem outras pessoas, né, comentando que essa espingarda já tem que ser nerfada Exatamente Ela recém foi lançada ontem e já tem o pessoal reclamando Eu, sinceramente, gostei dessa espingarda Na verdade, maior parte da comunidade gostou, né, dessa espingarda Achou ela muito potente, muito legal E vamos combinar que a animação dela, né, quando você dá o tiro E vai dar o tiro novamente, né, que o personagem faz o girinho com a arma É muito legal, tá ligado? Na minha opinião, com certeza, a animação mais legal que já teve até hoje no jogo Aí de alguma espingarda Só que, tipo assim, como falei pra vocês Tem algumas pessoas que querem que essa espingarda seja nerfada Por conta do dano dela ser muito alto nem em baixas raridades Um detalhe importante Essa espingarda pode ser encontrada em todas as raridades Desde a raridade comum da cor cinza Até a raridade lendária da cor dourada Se eu não me engano, as raridades acima você só encontra em drops aéreos Ou comprando com alguns personagens Eu não vi a galera comentando que essa espingarda é época ou lendária Encontra em baús Mas, enfim, né, apenas um detalhe interessante Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários a sua opinião A respeito dessa espingarda Se você achou ela bem balanceada Se você gostou Ou se você acha que ela tem que ser nerfada ou bufada Enfim, comenta a sua opinião Muitas pessoas, né, comentaram que essa é a espingarda preferida Já que tem no jogo agora nessa temporada Algumas pessoas estão falando que ela veio pra substituir a pump, tá ligado? Já que a pump, né, foi removida Aí já faz um certo tempinho Então agora, quem sabe, chegou essa nova espingarda, né Pra agradar bastante a comunidade E eu, pessoal, né, que é fã da tática Ficou um pouco chateado Porque a tática, novamente, né, sendo deixada de lado Mas, na minha opinião, isso não tira o mérito da tática Eu continuo usando bastante a tática Acho ela muito boa Porque ela é bem diferente dessa nova espingarda Ela dá os tiros mais rápidos Causa menos dano Mas, mesmo assim, é uma opção muito boa, né Pra quem não acerta muito headshot Pra quem gosta, né, de rushar e dar tiro rapidamente, tá ligado? Enfim, eu não acho que a tática, né, fica de lado Por conta, né, do lançamento dessa nova espingarda Mesmo assim, apenas a minha opinião, né Por isso, deixa nos comentários Se você gostou da nova espingarda ou não Mudando agora de assunto Eu quero falar sobre itens Bom, na atualização de ontem, né Foi oficialmente anunciado, então Que a skin secreta dessa temporada Vai ser o Predador A skin ainda não foi liberada, né Somente o spray, o emoticon E também o banner, né Que fazem parte do conjunto Só que ontem à noite foi encontrado Nos arquivos do jogo Como dá pra ver na tela A mochila do Predador Que se chama, aí, troféu do caçador Eu, sinceramente Achei uma mochila até que bem legal, tá ligado? Então, se você gostou bastante Dessa ideia que a skin do Predador Vai ser a skin secreta Fique ligado que essa aí é a mochila dele Que você vai poder liberar gratuitamente Na sua conta também E assim que a própria skin do Predador, né Foi vazada, é claro Eu vou mostrar ela aqui no canal para vocês E ainda falando aqui sobre itens Uma parada bem interessante Que ontem Teve uma pequena mudança Na skin do Jump Shot Que, no caso É a skin do jogador de basquete Bom, como dá pra ver na tela Ontem simplesmente aconteceu Do nada Uma mudança nessa skin Do lado esquerdo É como a skin Está atualmente E do lado direito Como que ela era Antes da atualização 15.20 Dá pra notar que ontem A Epic Games tirou, então Desse personagem O bigode, né A barba No caso Seu cavanhaquezão ali E, mano Eu, sinceramente Não gostei muito Dessa mudança Tipo assim Eu não tenho essa skin Na minha conta Mas se eu tivesse ela Eu não ia ter gostado Nem um pouco Dessa mudança E a Epic Games Não avisou nada Sobre isso E até o momento Eles não se pronunciaram A respeito desse assunto Já teve um pessoal Me mandando Imagens da skin Que não gostou Da mudança O pessoal Aqui no caso Tem essa skin Na conta E eu, sinceramente Acho que será muito justo Se a Epic Games Liberasse um reembolso Completamente de graça Aí pra essa skin Pra galera Que tem na conta Afinal É uma mudança Que aconteceu no personagem Uma pequena mudança Ali no cavanhaque Mas, na minha opinião Faz muita diferença Até aí No visual da skin E isso pode sim Mudar bastante a opinião Da galera Em relação a comprar Ou não Essa skin Tá ligado Como eu disse Eu não tenho Essa skin Na conta Mas eu acho Que será muito justo Aí o pessoal Que tem ela na conta Ganhasse um reembolso De graça Pra reembolsar Essa skin Afinal A galera Pode não ter gostado Dessa mudança Por isso Achei um assunto Importante Pra mostrar Aqui no canal E eu, sinceramente Não tô gostando Dessas mudanças Que a Epic Games Tá fazendo Algumas skins Simplesmente Do nada Tá ligado Eles estão Fazendo isso Até com certa Frequência Nas últimas Atualizações Mudando detalhes De algumas skins E pra mim Isso não tá Sendo muito justo Se eles não Colocam reembolso Se eles colocam reembolso Aí tudo bem A galera pode trocar Pro V-Bucks E fica todo mundo Feliz Mas se eles não Liberam reembolso E fazem as mudanças A galera pode Não gostar Muito disso Mas enfim Deixe abaixo Nos comentários A sua opinião A respeito Dessas pequenas mudanças Que a Epic Games Está fazendo Algumas skins Já existentes Se você tá Gostando disso Ou não E se você Acha justo Também a galera Receber reembolso De graça Aí o pessoal Que tem as skins Na conta Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Qual é a sua opinião A respeito da nova Espingarda Que ontem foi lançada Tem o pessoal Comentando que ela Já é melhor que a Pump Uma Espingarda Que pelo jeito Já está sendo Muito adorada Pela comunidade Outras pessoas Acham que ela Já tem que ser Nerfada Enfim Todo mundo sabe Que Espingarda Sempre dá Bastante discussão Na comunidade Por isso Comenta a sua opinião Sobre o assunto E se você gostou Do vídeo Deixe o like Maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Interessantes Aquele abraço E vemos o próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui